Em alguns momentos da nossa vida, a gente percebe que o que a gente sabe ou o que a gente já aprendeu não é mais suficiente para chegar onde a gente quer chegar. E esse motivo me levou a estar aqui hoje em Juiz de Fora, na Souza Gomes, para fazer o SG Labs, que é a Imersão Imobiliária Escola. O lugar onde eu estou aprendendo e estou conseguindo me desenvolver para chegar onde eu queria chegar. A imobiliária pode ser muito mais do que aquilo que a gente imagina. Quando tem essa oportunidade de estar em um evento, em uma imersão, dentro de uma empresa como a Souza Gomes, com tantos anos, com tanta técnica, com tantos processos, com tantas estratégias já validadas, isso soma demais. E foi isso que me trouxe, foi isso que me fez vir e adiantar esse caminho. E assim, viria de novo, e de novo, e de novo, porque é muito conhecimento, é uma outra visão de mercado e de empresa que a gente tem. Ele é um ótimo gestor e nos ensinou muitos processos, muitos sistemas, tem uma mente muito evoluída do mercado imobiliário e um coração muito bom de poder dividir todo esse conhecimento com nós, corretores e gestores de outros imobiliários. Muita gente acha que é só trabalhar, focar, vender, mas a parte de organizar um negócio é tão importante quanto. E a parte de branding, que é a questão de marca, para mim foi um aprendizado divisor de águas dentro da parte de marketing. Super recomendo, são dois dias de imersão, muito produtivos, a expectativa foi surpreendente. O processo, a forma de trabalhar, a forma de conduzir, tanto com a parte de venda, com a locação. É foda as coisas que fazem, o marketing é fudido, os processos são impecáveis. Então isso foi muito legal para a gente poder ver na prática as coisas que eu já sabia na teoria, mas ver isso funcionando, ver como é a estrutura, tudo foi inspirador. escutar com quem já passou por problemas, passou por dificuldades e hoje pode contar como experiências e falar para a gente não cometer os mesmos erros. O pessoal aqui é muito incrível, é uma energia surreal. Consegui entender como que uma imobiliária com processo trabalha e consegue colocar os processos em prática. Estou levando muita coisa bacana, muita coisa nova, coisa que eu já faço, mas que vai ser colocada em prática. Não vai ser da noite para o dia. Foi muito proveitoso, absolutamente muito proveitoso, muito lindo, muito inspirador. E eu aprendi muito. Esses dois dias foram maravilhosos. As pessoas, a energia, o aprendizado, as experiências. A gente vendo o processo rodar, validando os processos. Então vai ser muito válido para mim, para a minha empresa. Eu botar em prática mesmo. Então tem muita coisa. A gente vai ter que dar aquela freada, dar uma reorganizada para alinhar de novo, para seguir nossa rota. Porque o que eles fizeram, eu vi que nós estamos no momento de fazer isso também.